Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso do verbo stay. Let's get started. Stay significa permanecer, ficar. Repita as frases em inglês. Ele não pôde ficar na sala empoeirada. He couldn't stay in the dusty room. Você deveria ficar na cama. You are supposed to stay in bed. Vocês devem ficar em seus lugares. You must stay in your seats. Ele terá que ficar aqui esta noite. He'll have to stay here tonight. Convença-os a ficar com eles. Persuade-os a ficar com eles. Eu vou ficar aqui com a mamãe. I'm going to stay here with mom. Right on! Thanks for watching! Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day! I'll see you next time! I'll see you next time! Bye! Bye! Bye!